Música Música Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa onde está acontecendo o lançamento da quarta Teoto Frango Fest. Mineto aqui que dispensa apresentações, que conhece bem o setor. Mineto, hoje está representando a Ossérides aqui. Não poderia deixar de prestigiar esse evento aqui, que a Langiru também lidera com maestria, não é isso? Exatamente, a Langiru tem uma atuação forte, é nossa filiada, faz parte do sistema cooperativo. E é o sério de sempre estar junto, prestigiando eventos como esse. A Teoto Frango Fest, lá em Teotônia, é uma demonstração da pujança e do grau de responsabilidade que a cooperativa Langiru tem em promover e estar junto nesse lançamento. Então eu acredito que vai ser um evento muito bom, do ponto de vista de divulgação, daquilo que a cooperativa vem fazendo e na região também os investimentos que estão feitos ali no Vale do Taquarim. E a Langiru tem uma expressão forte, tanto na atuação na parte do frango, assim como outras proteínas, mas do frango, que é o caso, tem esse destaque. Então está de parabéns à cooperativa Langiru de apoiar e estar à frente desse grande evento, que isso promove, além de promover a questão da produção, promove o desenvolvimento da região. Então, para a cooperativa é um feito importante, porque motiva, inclusive, seus associados e a região naquilo que ela faz bem, que é a industrialização, a gerar emprego, gerar trabalho, gerar renda e, fundamentalmente, gerando exportação e segurança alimentar para o Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, inclusive para a exportação, que é muito forte nisso. Mas esse momento é o lançamento da festa, nesse sentido, que é para comemorar essas questões ligadas à questão da produção do frango. Neto, podemos dizer que a Langiru é uma cooperativa que orgulha muito o sistema Ossergs. Além de ela gerar muito tributo, muita inserção social, muito emprego e renda, ela também gera muitos negócios para o Estado do Rio Grande do Sul e leva o nome do Estado do Rio Grande do Sul, dos gaúchos, a várias fronteiras. E também, ela lidera, também, como cooperativa lá em Teotônio, como uma grande representante do município, não é isso? Exatamente. Ela tem uma atração forte na região, representa o município. Os recursos que são gerados através dos investimentos que ela faz, ficam investidos na região e promove o desenvolvimento da região local. E para o Ossergs é um orgulho ver o corte da Langiru como um associado ao sistema cooperativo e que vem fazendo um bom trabalho, do ponto de vista, como associado, do ponto de vista do abastecimento alimentar para a população da lucha brasileira e, como você mesmo falou, exportando proteína para o resto do mundo, que é um papel importante e isso é um papel econômico, mas principalmente social, que é uma característica da pequena propriedade. Acho que ali é o berço desse sentido. E a Langiru tem feito um trabalho muito forte, inclusive na área da sucessão, trabalhando com os jovens, no sentido de que esses jovens possam continuar na sucessão, na propriedade e, fundamentalmente, dentro do aspecto e da filosofia do cooperativismo, que é diferencial, sim, nos empreendimentos. E o exemplo é a Langiru e que tem esse lançamento da festa aqui para agosto. Isso aí é importante e nós estamos orgulhosos da Ossergs de ver uma cooperativa à frente de mais um evento dessa envergadura. Que sirvam as façanhas da 4º Teutonfranco Fest, da Langiru e da Ossergs de modelo a toda a terra. Muito obrigado, Mineto. Nós que agradecemos e uma boa festa da Teutonfesta e do Langiru. Um abraço a todos. Música